A FAO é o órgão das Nações Unidas responsável para tratar do tema da agricultura e da alimentação. E estou aqui com dois brasileiros, o Guilherme, que é um dos coordenadores do programa que tem essa relação da FAO com a sociedade civil, e estou com a Carolina, que também é responsável e atua numa equipe com o programa de agroecologia. Guilherme, diante do relatório que nós tivemos o lançamento hoje em relação à alimentação no mundo, podemos afirmar que existe uma crise alimentar no mundo ou não? Então, o relatório que você mencionou, ele mostra um número muito alto de pessoas sofrendo de malnutrição em geral. 815 milhões de pessoas no mundo. Então, sim, tem um problema alimentar, uma crise alimentar importante para essas pessoas. Acho que a questão é quais os aspectos dessa crise. Então, disponibilidade de alimento não parece ser problema. Existe uma quantidade de alimentos que seria suficiente para alimentar essas pessoas. Mas existe um problema de acesso, de situações de vulnerabilidade, principalmente conflitos. Tem um número muito grande do aumento de pessoas em malnutrição que vêm de países com situações de conflito, que pressiona. Então, acho que a questão é acesso, é inclusão, é como assegurar soluções locais para dar maior acesso à população. Mas em termos de produção e disponibilidade de alimentos, essa não é a questão central hoje em dia. E, olhando para o mundo, a partir do Brasil e a partir dos camponeses, para você, como integrante aqui, dessa dimensão da FAO, enfim, que é olhar para o mundo, qual é o papel do Brasil e qual é o papel dos camponeses nesse processo? Sobre o Brasil, o Brasil sempre foi uma referência nessa área. As políticas públicas, os marcos normativos que o Brasil estruturou e esteve aplicando no último período, viraram referência para a comunidade internacional. E é muito em função dessa experiência que uma série de debates, de diálogos, foram abertos na agenda internacional. Então, por exemplo, conexão entre políticas sociais e políticas produtivas. Como vincular a agricultura familiar, camponesa, aos programas de alimentação escolar, de aquisição de alimentos. Uma série de soluções que o Brasil encontrou, que foram bastante sucesso e viraram referência internacional. Políticas específicas para a agricultura familiar, vinculação entre políticas produtivas e aspectos ambientais, biodiversidade. Então, o Brasil sempre foi uma referência internacional muito forte no tema de segurança alimentar, nutricional e em busca de políticas e de soluções nacionais para assegurar soberania. Então, o Brasil ainda tem, e pela sua importância regional, e conexão em diversos espaços internacionais e com diversos atores internacionais, diversos países de outras regiões, o Brasil tem um papel muito importante nessa agenda. Os movimentos, as organizações sociais, idem, né? Muitos desses temas são temas que são experiências, que já são aplicadas, que têm prova de bons resultados na implementação pelas organizações e que têm sido agenda de incidência, de demanda das organizações em várias partes do mundo. E isso se dá também no nível global, né? Existe o Comitê Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional, onde existe um mecanismo da sociedade civil que se organiza para apresentar suas posições. Existe um grupo, uma plataforma de organizações que dialogam sobre os temas que estão em debate nas agências das Nações Unidas que estão baseadas aqui em Roma, que trabalham com temas relacionados à agricultura e alimentação, como a FAO, o FIDA, o Programa Mundial de Alimentos. Então, tem um trabalho permanente de mais de 20 anos de organizações globais, regionais, de produtores, da sociedade civil, tratando de que essas agendas sejam consideradas no espaço internacional. E muito do que a gente tem hoje também é fruto desse trabalho. A elaboração de seminários regionais para entender a especificidade da agroecologia nessas regiões. Legenda Adriana Zanotto